Olá, irmãos, a paz de Jesus a todos. Estamos chegando hoje no nosso terceiro dia da nossa novena, Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Pedindo as graças que nós necessitamos, estamos reunidos sempre, clamando a misericórdia de Deus, trazida pelas mãos de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. E nós já estamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Santíssima, Advogada Nossa, Desatadora dos Nossos, Venho hoje para agradecer-te por desatares este nó na minha vida. Tu bem conheces os sofrimentos que ele me causa. Obrigado por vires, Mãe. Mãe, com os teus longos dedos de misericórdia, vem secar as lágrimas dos meus olhos, me acolher em teus braços e me fazer recebedor de mais uma graça divina. Maria, Desatadora dos Nossos, Mãe querida, a ti agradeço por desatares os nó da minha vida. Cobre-me com o teu manto de amor, guarda-me na tua proteção, ilumina-me com a tua paz. Amém. Nossa Senhora, Desatadora dos Nossos, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A invocação de Nossa Senhora dos Nossos ficou famosa na Argentina no fim dos anos de 1990. Uma cópia do quadro foi levada para Buenos Aires em 1996 e colocada na igreja de São José do Parral. Dois anos depois, no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, mais de 70 mil pessoas visitaram o templo e foi necessário desviar o trânsito em várias quadras ao redor da igreja. Os pedidos à Nossa Senhora dos Nossos são de todas as áreas. De emprego à quitação de dívidas, de reconciliação à cura de doenças incuráveis. Mãe querida, Mãe amada, Mãezinha desatadora dos Nossos, estamos no terceiro dia da nossa novena, pedindo, suplicando, clamando a Sua misericórdia sobre nós, trazida das Tuas mãos, pelas Tuas mãos. Sabemos que a misericórdia vem de Deus, mas ela é trazida para nós, pelas Tuas mãos. E hoje nós pedimos mais uma vez, Mãezinha, olha por nós, olha pelas nossas necessidades, olha pelas nossas dificuldades e livra-nos dessas amarrações que a ação do inimigo fez na nossa vida, fez conosco, fez com as situações que nós achávamos que estava tudo calmo, tudo tranquilo. De repente uma ação do inimigo vem e amarra tudo e nós nos sentimos sem força, nos sentimos realmente amarrados. Por isso, Nossa Senhora, nós entregamos neste terceiro dia a fita da nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos com muita fé, Mãe, pedindo que a Tua misericórdia, que a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo seja trazida para nós, para cada um de nós, através das Tuas mãos, através da Tua intercessão. Com muita fé nós rezamos esta novena. Oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. Maria, por Tua graça, por Tua intercessão com o Teu exemplo, livra-nos de todo o mal. Senhora nossa, e desata os nós que nos impedem de nos unirmos a Deus, para que, livres de toda confusão e erros, o louvemos em todas as coisas. Nele coloquemos os nossos corações e possamos servi-los sempre, através dos nossos irmãos. Amém. Agora nós vamos fazer a oração de súplica à Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à Tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a Sua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa, esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos Teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desates nós da minha vida, que tanto me flagelam. Reforça o Seu pedido, reforça o pedido que você faz, pedindo à Nossa Senhora que desate os nós da Sua vida. Refugio sob a Sua imensa misericórdia e abrigo-me sob o Teu manto. Cheio da mais viva confiança, creio que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai-me o perdão dos meus pecados, junto ao Teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe Medianeira e Intercessora. Olha por mim. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos chegando ao final do nosso terceiro dia, da nossa novena, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Pedindo, clamando e agradecendo. Traga a sua graça e venha rezar conosco amanhã, o quarto dia da nossa novena, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. permaneça conosco, Nossa Senhora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.